Deixa eu falar com a Day aqui que tem mais informações do setor policial. Gente, ao tentar cobrar uma dívida, uma mulher acabou sendo agredida pela devedora. Que história é essa, Day Oliveira? Bom dia! Olá, Rude, bom dia. Bom dia a toda audiência do TVC agora. Olha, Rude, um caso muito curioso e absurdo até. A vítima relatou aos policiais que já havia combinado com a pessoa que devia dinheiro a ela e que iria até o seu local de trabalho para fazer a cobrança desta dívida. O valor que a agressora devia não foi revelado no boletim de ocorrência. A vítima conta que ao chegar no local de trabalho, ela foi recebida com gritos e começou então a agressão. Ela foi agredida no rosto, recebeu diversos arranhões e também diversos puxões de cabelo, o que gerou diversas lesões na cabeça, no couro cabeludo e no seu rosto também, mas ela não precisou ser socorrida, não precisou de atendimento médico. E, segundo relatos também, a vítima diz que os funcionários do local de trabalho onde ela estava, da devedora, eles precisaram parar a briga, precisaram segurar a agressora, porque ela estava totalmente descontrolada. E, depois de tudo isso, ela retornou para casa e, como se não bastasse, recebeu uma mensagem via WhatsApp da agressora ameaçando ela de morte, no caso, a vítima. E, diante desta ameaça, ela fez o registro do boletim de ocorrência. Rúdio, eu volto com você aí no estúdio.